Cunhos da Segunda Guerra, Itália. Tunísia. Vitória no norte da África. Sicília. Eu peço a cada homem que lute até sua última bala e seu último suspiro. Nosso avanço agora esgotou sua força. Ambos exércitos estão quase parados. Salerno. Roma. Monte Cassino. Anzio. Os aliados vão quebrar os dentes nela. Oitenta anos atrás, quando o fascismo e as forças do mal ameaçavam conquistar o mundo, homens e mulheres corajosos de todo o mundo se uniram para trazer a humanidade de volta da beira da destruição. Uma dessas campanhas foi travada no coração da Europa. Lá, mais de 300 mil pessoas perderam suas vidas. Mas com determinação e sacrifício, os soldados dessa campanha ajudaram a mudar a maré de toda a guerra. Esses são os relatos memoráveis em primeira pessoa desses soldados, baseados em suas próprias palavras e gravados por cinegrafistas de combate. Essa é a história das testemunhas da Segunda Guerra Mundial e da invasão da Itália. Testemunhos da Segunda Guerra. Itália. O resgate. 22 de janeiro de 1944. Duas da manhã. Com o objetivo de romper o impasse na Itália, 50 mil soldados aliados seguem em direção a Anzio. O comandante deles, General Lucas, está preocupado que os preparativos tenham sido apressados e que esteja levando seus homens para um desastre. Quando os homens chegam na praia, eles encontram algo surpreendente. Eles conseguiram uma surpresa quase total. Estamos alcançando o que é certamente uma das maiores surpresas da história. Praticamente nenhuma oposição no desembarque. E não acreditei nos meus olhos ao não ver metralhadoras ou outros disparos na praia. A invasão pegou Albert Kessering, o comandante das forças alemãs de guarda baixa. Agora, Lucas se encontra em uma encruzilhada figurativa na estrada. Jogar na defesa e garantir a cabeça de praia, ou partir para a ofensiva e continuar o ataque em direção a Roma. A única coisa a fazer é o que eu estou fazendo. Formar uma cabeça de praia adequada e nos prepararmos para defendê-la. Manter o inimigo desequilibrado com um avanço constante contra ele com pequenas unidades e não comprometer algo tão grande quanto uma divisão, até o corpo de exército chegar na margem e tudo estar pronto. Dia após dia, mais soldados aliados chegam a Ânsio. E por uma semana, Lucas continua sua construção na praia e seu avanço lento. Mas o exército alemão já está se movendo. Eu estou trazendo batalhão atrás de batalhão para ajudar a retardar o avanço inimigo. Cada centímetro é importante para mim. Enquanto examino a frente, estou confiante de que os aliados perderam uma chance favorável única de capturar Roma e de abrir a porta na linha Gustave. Estou certo de que o tempo é nosso aliado. Nunca ocorre um grande rompimento, exceto nos livros de história. A situação de onde eu estou está repleta de dúvidas e incertezas. Eu espero ser contra-atacado por alguma força. Talvez uma força considerável, amanhã de manhã, nos envolvendo em uma tremenda disputa. Presa na praia, com suas costas viradas para o mar, a força de invasão de Lucas agora enfrenta 70 mil soldados alemães. A carnificina em Ânsio está prestes a começar. 16 de fevereiro de 1944. Estamos na posição de liderança. Estamos isolados do resto do batalhão. Os alemães estão tentando nos afastar da cabeça de praia. Eles lançam o ataque ao nascer do dia. Uma barragem de artilharia escaldante. Depois de quase morrer perto da linha Gustave, por um ferimento causado por artilharia, o capitão Felix Sparks fez o inesperado. Ele sobreviveu. Depois de se recuperar dos ferimentos, foi oferecido a ele um bilhete de saída da guerra. Mas para Sparks, essa simplesmente não era uma opção. Ele liderou 230 de seus homens para o combate na Batalha de Ânsio. Quando a barragem parou, eu olhei para fora da minha trincheira. Os alemães estão vindo atrás de nós. Eles têm tanques. Atirem neles! A infantaria alemã chegou em peso. Eram centenas deles. Com cinco horas de ataque alemão, quase metade dos homens da minha companhia estavam mortos ou feridos. Não podíamos evacuar por causa do fogo constante. Então, um veículo alemão se aproximou com uma bandeira branca. Capitão, você tem muitos feridos, e nós temos muitos feridos. Concordaria com uma trégua de 30 minutos para ambos podermos evacuar nossos feridos? Depois da breve trégua, a batalha continuou. No final da tarde do dia seguinte, eu estava com 28 homens. E os alemães se aproximavam pelos dois flancos. Na manhã seguinte, eu retirei meus homens restantes para uma pequena colina. Não temos comida, nem água, e estamos quase sem munição. Completamente cercados pelas forças alemãs. Os alemães podem nos derrotar a qualquer momento, mas eles estão tentando nos empurrar até o mar. Eles me deixam livre para direcionar a artilharia. Não sei quantos projéteis a artilharia de campo disparou. Quando o batalhão recebeu ordem para parar, dos 230 homens da companhia, apenas o sargento e eu voltamos. Sparks e os aliados sobrevivem ao massacre inicial dos alemães, mas pagam um preço alto. As baixas chegam aos milhares. Desesperados pelo controle de Ânzio, os dois lados avançam. Há uma necessidade urgente de estender o terreno que conquistamos. Cada metro quadrado da cabeça de praia ainda está no alcance das armas inimigas. Depois de lutar na Sicília e em Salerno, o sargento Odd Murphy agora estava lutando em Ânzio. Ele e seus homens foram jogados imediatamente na carnificina. Dia e noite, eles massacram os homens. Esse é o pior momento. Logo à frente, o inimigo aguarda silencioso. É muito melhor quando as armas disparam. Os nervos relaxam, o coração para de disparar. O cérebro busca astúcia animal. O trabalho está diretamente diante de nós. Destrua e sobreviva. Como se o fogo fosse um sinal pré-determinado para a ação, tudo entrou em erupção. Os aliados estão em um de seus pontos mais baixos na Itália. Encurralados em Ânzio, com seus amigos morrendo ao redor e o exército alemão determinado a lançá-los de volta para o mar. Se há uma chance de vitória à vista, Odd Murphy, Felix Sparks e os milhares de outros homens lutando com unhas e dentes não conseguem ver. O sucesso da campanha italiana, e possivelmente de toda a guerra, está em jogo. Depois de um longo dia, Odd Murphy ouve um amigo cantando uma canção. Oh, gather round me comrades, and listen while I speak. Of a war, a war, a war, where hell is six feet deep. Along the shore, the cannons roar. Oh, how can a soldier sleep? The goings slow on Ânzio, and hell is six feet deep. That death awaits, there's no debate, no triumph will we reap. The crosses grow on Ânzio, where hell is six feet deep. 100 km a leste de Ânzio, os aliados se preparam para outro ataque. Monte Cassino é um importante ponto de ancoragem na linha Gustave, que precisa ser rompido. A tentativa anterior de tomar a área falhou miseravelmente, custando muitas vidas. Agora, os aliados estão dispostos a atacar a antiga abadia em seu centro. Foram lançados panfletos de propaganda dizendo, amigos italianos, cuidado. Até agora, nós tomamos cuidado para evitar bombardear o monastério de Monte Cassino. Os alemães souberam se beneficiar disso. Mas agora, o combate ficou cada vez mais próximo desses recintos sagrados. Chegou a hora em que temos que apontar nossas armas para o próprio monastério. Estamos dando esse aviso para que possam se salvar. Alertamos com urgência. Deixem o monastério. Saiam imediatamente. Respeitem esse alerta. É em seu benefício. Os primeiros voos que passaram foram a 20 do nosso grupo. Seguidos por bombardeiros médios, os B-26 e os B-25. Eles foram seguidos pelos B-17. Praticamente derrubando os B-27. e derrubaram o topo da montanha. Poverizaram a área. Com a sequência de bombas, a artilharia castigou a montanha. A artilharia está lançando cortinas de fumaça, então você não consegue ver em quem está atirando. Um inferno completo. Chovia morteiros e os infinitos projéteis de fumaça que faziam com que não houvesse dia. Precisamos de toda a nossa coragem para nos movimentarmos da posição. Eles lançaram mil toneladas de bombas e explosivos na abadia. Todo o topo do Monte Cassino foi reduzido a uma pilha de destroços. Isso é um erro. Eles estão criando mais lugares para os alemães se esconderem. Mais de 300 civis foram mortos no bombardeio. E ainda assim, o ataque não rompeu a linha. O general Mark Clark, no comando do exército americano na Itália, fala sobre a realidade da situação com um colega comandante. Você mencionou estar chocado com a lentidão do ataque. Eu também estou, mas provavelmente não tanto quanto você, porque eu vi os motivos para a lentidão do progresso na Itália. Eles são o terreno, o clima, as posições defensivas cuidadosamente preparadas nas montanhas, as tropas inimigas bem treinadas e determinadas e os meios grosseiramente inadequados à nossa disposição. Frustrado com a ausência de resultados na linha Gustave e com a quase derrota em Ânzio, os generais Clark e Alexander buscam fazer uma mudança. Um mês após desembarcar em Ânzio, o general Lucas foi dispensado de seu comando. E seu substituto está pronto para ir ao trabalho. Deixa eu falar uma coisa para você nunca esquecer. Você entra em jogos para vencer, não para perder. E você luta guerras para vencer. O nome disso é vitória. E todo bom jogador em um jogo e todo bom comandante em uma guerra precisa ter um pouco de canalha dentro dele. Se não tiver, ele não é um bom jogador ou comandante. É simples assim. Sem canalha, sem comandante. Um dos mais duros comandantes dos Estados Unidos, o general Lucian Truscott liderou a terceira divisão de infantaria por toda a campanha da Itália, lutando na Sicília, em Salerno e ao longo da linha Gustave. Para romper o impasse em Ânzio, Truscott vai ter que ser mais esperto do que um dos maiores generais da guerra, Albert Kesserin. Os ataques aéreos inimigos vêm em intervalos frequentes tanto de dia quanto à noite. Esses ataques têm um sério impacto em nossa moral. A vida está tensa como sempre é quando homens vivem perto da morte. Em Ânzio, nunca é entediante, calmo ou silencioso. A cabeça de paraia chegou perto de um desastre. Em meio a um clima terrível e com um aumento nas baixas, um impasse profundo se estabelece em Ânzio. Truscott prepara seus homens para romper as linhas alemãs. Maio de 1944. Faz quase quatro meses que as batalhas em Ânzio e Monte Cassino começaram. Nenhum dos lados conquistou uma vantagem e milhares morreram. Mas agora, os aliados vão fazer tentativas audaciosas para desobstruir os dois setores. O general Alexander traçou suas intenções em uma conferência com os comandantes do exército. O quinto e o oitavo exércitos vão atacar simultaneamente. O oitavo exército para atravessar as defesas de Cassino, enquanto o quinto exército vai atravessar pelas áreas montanhosas. As forças na cabeça de praia em Ânzio estão preparadas para atacar com aviso de 24 horas na direção da retaguarda das principais forças alemãs. Essas operações são para destruir as forças alemãs e direcionar os remanescentes para o norte de Roma. O assalto em Cassino vem primeiro. Milhares de soldados aliados de nove países diferentes atacam o monastério e a cidade ao redor. As armas alemãs estavam nos atacando com tanta eficiência que tivemos que nos jogar no chão e rastejar ao redor para encontrar cobertura. Parece impossível que homens possam viver em tamanho holocausto. Eu apalpei sem enxergar um buraco de bomba cheio de corpos sem vida. Eu cavei freneticamente para me esconder mais fundo. Mande patrulhas para manter os espíritos elevados em todos os postos. Ordene que seus homens fiquem onde estão a qualquer custo. Nós resistimos por pouco até que chegaram notícias empolgantes. o monastério está em nossas mãos. Pura alegria! Eu mal posso acreditar que finalmente nossa tarefa tinha terminado. Os aliados finalmente rompem a linha Gustave de Kesselman. As tropas avançam pela ruptura em Cassino e perseguem as tropas alemãs em fuga. dias depois, a Operação Búfalo começaria em Ânsio. As ordens chegaram. A Operação Búfalo vai ser lançada às 6h30 da manhã. Não há sinais ou sons que indiquem que mais de 150 mil homens estão tensos em alerta e esperando. tem um estrondo de trovão e luzes brilhantes no céu atrás de nós quando mais de mil armas, canhões de infantaria, morteiros, tanques e destruidores de tanque abrem fogo. No sudeste, aparecem três grupos de caças e bombardeiros leves, suas asas prateadas brilhando na luz da manhã. Chegou a hora H e a batalha começou. Os alemães cambaleiam, mas fanáticos e desesperados, eles se recuperam. Com o jogo virando, eles lutam como homens insanos. Eles encaram a aniquilação. Nós avançamos para dentro dos dentes da defesa e dos campos minados alemães. As baixas dos aliados são pesadas. Nós perdemos 4 mil nos primeiros cinco dias. as tropas americanas entram em roubo. mas nem todos estão prontos para celebrar. Roma é apenas mais um objetivo em uma estrada sem fim chamada guerra. Durante os meses amargos em Ânsio, nós sonhamos com uma entrada triunfal na grande cidade. Havia planos, promessas e ameaças de grandes quantidades de bebida e fornicação. Agora que nosso sonho é uma realidade, uma vasta indiferença tomou conta de nós. Montando nossas tendas em parques públicos, nós dormimos até nossos cérebros ficarem pesados e a vida voltar para nossos espíritos. Enquanto o mundo comemora a captura de Roma e a queda da linha Gustave, Albert Kesserin reúne seu exército e inicia sua próxima tática defensiva. Ele vai forçar a campanha da Itália a continuar e reinventar muitas outras vidas. Os aliados falharam completamente em aproveitar sua chance. Na verdade, nenhuma tentativa foi feita em nossa retaguarda. É um alívio que as forças inimigas estejam sendo notavelmente cautelosas. O terreno não é desfavorável para as ações de adiamento que eu tenho em mente. 6 de junho de 1944, Roma, Itália. Dois dias após a libertação de Roma, qualquer menção da capital é apagada das primeiras páginas pelos eventos na Normandia francesa. O dia D é o maior assalto anfíbio da história. da Itália. Senhoras e senhores, esse é um momento importante da história mundial. Essa é a invasão da Europa de Hitler. A hora zero da segunda frente. Murphy, Sparks e outros 100 mil veteranos da campanha da Itália são transferidos para a França. Novos soldados vão assumir o manto na campanha da Itália. Kessering está esperando por eles. Hitler exigiu que a retirada fosse interrompida e a defesa retomada. Eu voei para o QG. Insisti que deveria ter as mãos desatadas na Itália. Eu posso garantir, a não ser que minhas mãos estejam atadas, que vou atrasar consideravelmente o avanço aliado para mantê-los ao menos nos apeninos e dessa forma criar condições para a continuidade da guerra em 1945, o que pode ser encaixado ao seu esquema estratégico geral. Eu ganhei meu ponto. Desde 1943, os alemães usaram trabalhadores escravizados para criar uma nova linha de defesa no norte da Itália, conhecida como Linha Gótica. Uma série de posições defensivas altamente desenvolvida se alongando por cerca de 300 quilômetros cruzando a península. Ela apresenta 2.376 ninhos de metralhadoras, 479 posições de armas e abrigos de concreto. A linha bloqueia todas as rotas para o norte. A linha Gótica rapidamente se tornou um inferno para as tropas aliadas que a enfrentaram. Quando a chuva e a neve do inverno começaram a cair, o avanço aliado mais uma vez ficou preso na lama. por sorte, eles têm um grupo de soldados altamente habilidosos que foram treinados para esse exato momento. Montes Apeninos A décima divisão de montanha é uma unidade norte-americana de montanhistas e esquiadores especialmente treinados para lutar em terrenos montanhosos e nevados. Eles treinaram em sua terra natal por um ano e meio e agora finalmente têm a oportunidade de fazer uma grande contribuição ao longo da linha Gótica. Entramos fundo nas montanhas da linha Gótica. Rapidamente chegamos nos locais mais altos. Quando chegamos ao topo começou todo o inferno. Nossos homens agiram como veteranos. Nós causamos baixas pesadas nos alemães e mais de 1.200 prisioneiros foram levados. A cordilheira riva. O monte Belvedere. A vingança é doce. O inimigo está desistindo em grandes números. Para minha surpresa há notavelmente boa décima divisão de montanha dos Estados Unidos lançou um ataque que rapidamente levou à perda das posições dominantes do Monte Belvedere. A décima divisão de montanha fez sua parte causando um grande dano na linha. Quando a primavera chegou os alemães estavam em seus últimos esforços encarando a derrota na Europa. Dois homens seguem para as montanhas prontos para destruir a linha Gótica e encerrar a guerra na Itália. A linha não vai ser o único obstáculo que eles vão enfrentar. Eu estou defendendo pessoas que não gostam de mim. Mas então, quando eu realmente penso nisso, é o único país que eu tenho. Eu não tenho outro lugar lutar para ele, então é melhor eu lutar para preservar isso. O que me deixa realmente bravo é o fato de que ninguém nos dá palavras de encorajamento ou de agradecimento. Pensam que nós não sabemos lutar, que somos covardes porque somos negros. Vernon Baker é um segundo tenente na 92ª Divisão de Infantaria formada apenas por negros. Em 1941, Baker deixou seu trabalho em ferrovias para entrar no exército. Primeiro, ele foi rejeitado por um recrutador racista que disse não temos cotas para gente como você. Mas ele acabou sendo admitido no exército e tornou-se oficial. Baker e os homens da 92ª passaram suas vidas em um país que não os trata com justiça. Mas ele se vem lutando por ele nas montanhas do norte da Itália. Depois que múltiplos batalhões foram dizimados tentando assegurar um grupo de colinas estratégicas ao longo da linha gótica, Baker e 25 de seus homens recebem a tarefa de tomar uma área altamente fortificada e neutralizar um inimigo entrincheirado. Todo o regimento estava tentando tomar essas colinas perto do castelo Ognoff. E batalhão após batalhão foi cortado em pedaços tentando chegar lá. Depois que o 2º batalhão voltou nós sabemos que é a nossa vez. São as colinas XYZ e depois o castelo. Podemos ver as ruínas do castelo. Está 5 quilômetros atrás das linhas inimigas. O tenente Vernon Baker e seus homens têm uma missão mortal tomar quatro posições alemãs fortemente defendidas. As colinas XYZ e o castelo Ognoff. Eu chego no topo da colina e vejo uma grande queda. Eu digo para o meu sargento que vou descer para ver o que tem lá. Vejo uma porta de carro na lateral da colina. Tentei puxar e não aconteceu nada. Então coloquei uma granada embaixo da porta e ela explodiu aberta. Um alemão colocou a cabeça para fora então eu atirei nele. Joguei uma granada no buraco. Havia mais três alemães lá dentro. Adrenalina. Eu estou cheio de adrenalina. Sigo descendo. Outro buraco. Pego uma granada e jogo lá dentro. Tem mais três pessoas lá dentro. O terceiro eu explodo a porta e tem mais duas pessoas lá dentro. Jogo a granada e dou uma rajada de metralhadora. Local lindo. Subo de volta à colina. Os alemães enviam soldados para nos pegar. O capitão disse que vai trazer reforços. Eu sei que ele não vai voltar. Tomo a decisão de ficar. Meus homens olham para mim. Sei o que está na mente deles. Tenente, nós vamos ficar aqui e morrer? Eu dou a ordem para atirar em qualquer coisa que se mova. Nenhum de vocês se move. É assim que vamos sobreviver. Perdi a maioria dos meus homens com morteiros. No caminho de volta, perdi mais alguns homens. Havia atiradores na colina. Voltamos para a parte de baixo da colina X e eu vomito meu estômago para fora. A adrenalina parou de correr. A maioria das pessoas que estavam naquela colina está morta agora. No dia seguinte, Vernon volta à cena da batalha. Graças ao heroísmo do dia anterior, o exército alemão deixou as colinas XYZ e abandonou o castelo Agnolf. Ainda que Baker tivesse atingido o objetivo da missão, ela veio com alto custo. Dos 25 homens que subiram à colina, apenas seis voltaram. Eu acordo no meio da noite e penso nos meus homens. Penso nas 19 almas que deram seu máximo. Se não fosse por eles, eu provavelmente não estaria aqui. No final de abril, a linha gótica está em frangalhos, mas os alemães continuam lutando. membros da 42ª Equipe Regimental de Combate Nipo-Americana juntam-se ao esforço para destruir o inimigo e expulsá-los da Itália. 21 de abril de 1945 Nós chegamos na linha alemã. Eles querem que a gente rompa essa linha. Nosso comandante de companhia disse, a guerra acabou. Eles estão negociando agora, mas não contem para os seus homens. Vamos mantê-los empurrando. Do contrário, eles podem atrasar isso. Depois de testemunhar o ataque em Pearl Harbor com seus próprios olhos, o nativo havaiano Daniel Inoye tentou se alistar no exército, mas foi rejeitado por causa de sua raça. Mas quando o banimento de nipo-americanos foi encerrado, Inoye soube que uma unidade nisséia estava sendo formada. então ele abandonou a faculdade e se alistou no exército. Os soldados nipo-americanos chegaram na Europa inicialmente em 1943, travando a guerra por toda a Itália e a França. Agora, eles estão na linha gótica, prontos para colocar o prego final no caixão e encerrar a guerra. Em 21 de abril, durante uma patrulha, Inoye foi baleado na barriga. É algo engraçado. Não tem dor. Eu chequei. Tinha um pequeno buraco ali, mas eu não me senti mal. Então, nós continuamos. Ele eliminou seu quase assassino e milagrosamente continuou com seu objetivo sem perder tempo. Então, algumas horas depois, encontrei outras três posições de metralhadoras. Eu pensei, vou fazer o que der. Tenho sorte por ter uma bolsa cheia de granadas. Eu derrubo mais dois ninhos. No terceiro, estou me preparando para a granada na mão. Eu me viro e um alemão dispara um rifle e atinge meu cotovelo. Eu tenho presença de espírito. Olha ao redor procurando a granada. Digo para os meus homens deitarem no chão. E se ela explodisse? Mas ela está na minha mão direita, congelada, serrada num punho que não me pertence. Mas eu retiro ela e lanço no alemão. Alguém está cuidando de mim, porque foi precisa. Direto no alvo. Agora meu membro está pendurado e o sangue está esguichando. Eu rastejo e me encosto em uma árvore e digo para o médico amputar. Ele diz que não. Eu devo estar meio maluco. O que um cara são faria? Levou nove horas para me remover. Considerado morto pelos médicos, Inouye insiste em uma cirurgia que poderia salvar sua vida. Devido à perda de sangue, seu braço é removido sem anestesia adequada. A vida de Inouye é salva pela transfusão do sangue de 17 soldados afro-americanos. Tanto Daniel Inouye quanto Vernon Baker receberam a cruz de serviço distinto por suas incríveis ações ao longo da linha gótica. Ainda assim, por causa de sua raça, foi só em 1997 e 2000, respectivamente, que cada homem levou para casa a medalha de honra, a maior condecoração militar dos Estados Unidos. Graças a grupos como a décima divisão de montanha e soldados como Daniel Inouye e Vernon Baker, a linha gótica foi rompida e o exército alemão está em fuga. quando as forças aliadas descem das montanhas, o fim da campanha da Itália e da guerra está ao alcance deles. As grandes batalhas da guerra europeia estão se movendo rapidamente para seu clímax. em toda parte, o inimigo está em desordem, enquanto os exércitos aliados, presos por meses amargos das montanhas, esticam suas pernas em magníficas caminhadas pelas planícies. A tarefa na Itália é clara, destruir o inimigo. Um exército aliado crescente cruza a planície do pó e se junta ao esforço final para destruir o exército alemão e encerrar a guerra de uma vez por todas. o solime está morto em meio a uma turba barulhenta em Milão, onde o fascismo nasceu. Não há ninguém para lamentar. A rádio alemã acaba de anunciar que Hitler está morto. No Mediterrâneo, a Alemanha desiste de toda a Itália. 2 de maio de 1945. Este é o momento solene, mas glorioso. Gostaria que Franklin Roosevelt estivesse vivo para ver este dia. O general Eisenhower me informou que as forças da Alemanha se renderam para as Nações Unidas. As bandeiras da liberdade voam por toda a Europa. Vitória na Europa, enquanto os três grandes anunciam a queda da Alemanha nazista. As tropas do 15º exército esmagaram tantos exércitos alemães na Itália que eles foram praticamente eliminados como força militar. o nosso era um exército improvisado na Itália e um dos milagres da guerra é o fato de que ao invés de nos separarmos em pedaços sob o estresse da batalha, nós nos tornamos o primeiro exército da história a avançar do salto até o topo da bota italiana tomando Roma em seu caminho. É verdade que particularmente depois da invasão aliada na França, nós éramos a frente esquecida que nunca teve homens ou equipamentos suficientes para aplicar um golpe decisivo e fatal no inimigo. Mas durante a campanha nós pudemos conter aproximadamente um milhão de inimigos 800 mil alemães e 200 mil italianos de uma forma que fez outras ofensivas aliadas serem rápidas e esmagadoras. Se já houve necessidade de provas de que lutamos por uma causa e não pela conquista ela pode ser encontrada nos cemitérios. Aqui está a nossa única conquista. Tudo o que pedimos da Itália é o suficiente de seu solo para enterrar nossos valentes mortos. Nos quase dois anos da campanha da Itália houve mais de um milhão de baixas. Os sobreviventes partem da Europa e voltam para casa com uma recepção de heróis e o tenente Vernon Baker pondera sobre o que se ganha e se perde em uma guerra. Eu vejo as coisas um pouco diferente de como vi antes da guerra. Quando você está numa situação de vida ou morte e tem companheiros de quem depende você sabe que eles dependem de você. Ver um homem ser baleado é muito difícil. eu costumo pensar em mim mesmo como um matador que talvez eu tenha tirado vidas sem necessidade. Eu penso em algumas das vidas que tirei do outro lado dos inimigos. Eles tinham sonhos e objetivos para alcançar assim como eu. A guerra não é uma competição. Eu acho que a guerra é uma das coisas mais horríveis que um ser humano supostamente civilizado já criou. A palavra herói não diz nada para mim. Eu não me considero um herói. Eu só me considero um soldado. Ofereça respeito antes de esperá-lo. Trate as pessoas da forma como quer ser tratado. Lembre-se da missão. Dê o exemplo. Siga em frente. Nós temos um trabalho a fazer e nós o fazemos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto